E fala aí galera, tudo beleza? Eu sou o Clássico Sonic e estamos em um vídeo te mostrando aqui o meu nome do Xbox Live. Eu tô conectado ao Xbox Live quando vocês estão vendo e se você quiser me adicionar em amigo, aqui tá o meu nome. Aqui, fica anotando aí no papelzinho e coloca, tá? Então, muito bom. Aqui a versão também, pra vocês quiserem jogar comigo a versão aqui ó, vou deixar aí a versão na descrição. E pra... Voltei e ó, eu vou deixar a versão aí na descrição e pra vocês fazerem a conta no Xbox Live. Você não pode colocar Gmail, Gmail, sabe? Gmail, com G-M-A-I-1. Gmail, não, Gmail. É, Gmail.com. Não, você não pode colocar Gmail.com. Você tem que colocar RodMail. Vou deixar aí na descrição o email, mas você tem que colocar o outro email. Pode ser, tipo assim, leonardo123.com. Então, né, é aqui a minha versão, tô conectado. Então, é isso e fui.